Nesse momento, a maior preocupação dos idosos, assim, é o que eu vivenciei, né? Os profissionais aí que lidam com esse público podem ter vivenciado outras situações. Mas a maior preocupação, frustração e tristeza deles foi o afastamento da família. O afastamento da família afetou bastante o psicológico dos meus alunos, dos meus meninos e meninas, como eu gosto de chamar. Então, assim, aquela família que reúne no final de semana, reúne no domingo, e quando isso acabou, eles foram percebendo que tudo era por internet, tudo era por vídeo, até certo ponto amenizou, mas não é a mesma coisa do que o contato físico, o abraço. Nós somos, o brasileiro, ele é assim, do abraço. E muitas dores, sensação de dor, dor de cabeça, fraqueza, falta de fome, de apetite, pouca ingestão de líquidos, tudo em função de adversidades psicológicas. E agora que voltou, por exemplo, eu tenho uma aluna, eu tenho uma menina de 93 anos, agora ela vai viajar, domingo agora, vai ver a família. Teve duas ou três sessões que ela chorou pra mim, né? Dizendo que queria ver a família, que não podia, que era um absurdo não poder viajar por conta dessa pandemia, que ela não aceitava aquilo de jeito nenhum. Então, foi um fator, assim, preponderante. E se o senhor me permite também, eu quero fazer, assim, um breve comentário de mim, como profissional que trabalha com esse público, que às vezes é difícil a gente ter sangue frio e não se importar com o nosso cliente, com o nosso aluno, com meus meninos e minhas meninas, né? Então, já aconteceu de eu perder um paciente, perder uma... Um paciente não, perdão. Uma aluna, perder um aluno, né? Perdeu a vida mesmo, por decorrências de saúde. Ao mesmo tempo que eu fico muito triste, né? Nessa perda tão profunda que a família sente demais, me dá ainda mais força de procurar buscar conhecimento, poder, às vezes, trazer uma palavra de conforto em momentos difíceis, né? Porque a gente sabe que é aquele momento que eu vou tirar informação, vou contar piada, ao mesmo tempo que faz exercícios, vou ter uma conversa de descontração, eles vão se abrir comigo também, eu sou muito ouvidos, então isso é coração e também gratificante demais e ao mesmo tempo tem que dar uma respirada porque é triste, machuca, mas... Com certeza. Tudo é um aprendizado, né, professor? Tudo é um... Tudo é aprendizado, exatamente. É um aprendizado. Eu, assim, vou te falar que eu nunca trabalhei especificamente com um idoso, né? Com grupos e assim por diante. Mas, claro, que em todas as minhas práticas profissionais eu tive idoso na academia, sempre tive, né? E é muito legal porque tem coisas assim que o idoso, ele te marca diferente, né? Ele marca você de uma forma diferenciada. Tem uma ex-aluna minha que é idosa e quando eu trabalhava nessa academia ela experimentou pela primeira vez correr. Até então ela nunca tinha corrido e começou a fazer algumas práticas, né? Bem prescritas, bem periodizadas de corrida na esteira. Corrida e chegou a correr, me lembro até hoje, chegou a correr a 7.8 km por hora num estímulo de 90% na esteira. Então é legal. Isso marca, né, cara? Isso marca a gente, né? Marca a gente de uma forma bastante importante, né? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante que é em relação às AVDs, às atividades da vida diária. Porque é o seguinte, todo exercício físico ali, o que me pareceu, posso estar errado? Tu me corrija, por favor. Por exemplo, quando tu citou os exercícios que você faz ali, tendo um exemplo como se fosse um estudo de caso, o que me parece é que tu aplica uma espécie de treinamento de força com treinamento funcional, né? Sim. Eu procuro trabalhar essas duas vertentes um pouco, justamente porque o idoso, ele precisa dessa autonomia, né? Dentro de casa, dessa independência pra poder fazer, ir ao banheiro, levantar e sentar do vaso. Igual o senhor comentou no começo do vídeo, né? Escopar os dentes, erguer um copo, né? Então, a força muscular, ela tá muito presente a todo momento, né? E o trabalho funcional, ele tem que ser direcionado, né? Então, assim, essa minha aluna de 93 anos, ela tava com dificuldade de escovar os dentes, e eu comecei a passar exercícios pra ela, assimilando o movimento dos dentes, e ela não conseguia sustentar, né? Então, ela apresentou um quadro de ardência na região posterior do ombro, por volta do supraespinhoso, e eu comecei a trabalhar com elástico, com bastão, e eu faço o trabalho já seguido do alongamento naquela mesma região. Às vezes, eu faço uma massagenzinha pra poder aliviar um pouquinho aquela sensação de queimação, e tudo voltado justamente porque, assim, é ligado, né? A funcionalidade do idoso com a força muscular. Então, o equilíbrio depende da potência, depende da força muscular, mas isso vai de cada público, porque tem idosos que eu não consigo trabalhar potência, mas eu consigo trabalhar repetições dinâmicas de forma controlada. Então, como eu não tenho cadeira extensora, e flexora na casa, né? Não tem nem como levar porque é um aparelho muito grande, eu faço com as mãos, né? Eu desenvolvi essa técnica já há bastante tempo, eu comecei dentro da academia com indivíduos novos pra suprir o trabalho com pesos e atingir a fadiga muscular através do trabalho manual. Então, eu utilizo as minhas mãos no movimento de extensão e flexão, onde o idoso está sentado com a planta dos pés rente ao solo ou um pouquinho mais afastado. E aí, através de comandos de controle do movimento, eu faço com que eles executam ali dez repetições até mesmo com isometria. E no movimento de flexão de joelho, o que eu faço é apoiar a parte superior, ali próximo, proximal do joelho na coxa, pra que o idoso tenha firmeza na perna e consiga fazer a flexão. Não chega próximo de um aparelho, mas pro idoso que tem dificuldade nesse comando do controle neural, acaba sendo mais facilitado. E através do contato, que eu tenho durante o movimento, eu consigo identificar se o idoso consegue fazer o número de repetições que eu pedi, desenvolve bem aquele movimento e em qual fase do movimento ele tem mais ou menos força. Então, por exemplo, eu tenho meninos aí que fazem extensão com muita força. E aí, só que eles colocam tanta força que fazem em torno de três a oito repetições e cansam. Aí eu peço, olha, o senhor diminui um pouquinho a força na hora de chutar, vamos fazer o movimento de chutar, que nós vamos fazer um pouquinho mais de repetições. E ali eu combino, por exemplo, um exercício de sentar e levantar. Porque o idoso não tende a sentar, ele tende a cair, né? Ele chega até certo ponto ali, antes de 90 graus, ele cai. Gravidade de um pra baixo. Exatamente. E uma das coisas que eu costumo fazer durante o meu trabalho também, durante a sessão, eu tenho um bastão que o idoso ele segura com as duas mãos, ele faz o movimento de sentar. Durante o movimento, eu apalpo o bíceps femoral pra saber se ele está sendo, pra perceber ali, sentir se ele está sendo ativado ou não. Então, o idoso, ele não tem essa capacidade, essa capacidade diminuída durante o movimento, né? E aí, conforme o idoso vai evoluindo ao passar das sessões, a tendência é diminuir a altura do aparato que ele está sentando. Se for, por exemplo, uma cadeira, pegar uma cadeira um pouco mais baixa, mas também não pode ser tão mais baixa. Tem que ter uma diferença ali pouca pra que o organismo também sinta aos poucos essa diferença, né? Essa sensibilidade dessa identificação do átomo do sentar, você comentou muito bem, né? E muita gente menospreza, né? Vou te falar que muita gente menospreza. Até nós mesmos, porque a gente senta e meio que se joga. Mas esse ponto, esse ponto que existe entre o ir sentando, digamos assim, até o ato de sentar, ele é um desencadeador gigante pra lesão, cara. Gigante pra lesão. Gigantesco pra desequilíbrio, queda, até mesmo uma fratura que é bastante comum em idosos, uma fratura importante, como por exemplo, uma fratura de fêmur, é algo que, esse detalhezinho faz toda a diferença. E você pode perceber também que o contrário é verdadeiro. Esse ponto onde o idoso ele tá sentado, ele tenta se levantar, esse pouquinho que ele tenta se levantar é o mais difícil. Depois que ele passa esse ponto, ele vai. Parece que, da mesma forma gravidade empurrou ele, Deus levanta ele, né? essa sutileza é muito legal porque é um olhar que poucos profissionais têm. Isso que é interessante. Então, isso que provavelmente, não sei se é, eu tô na minha cabeça aqui imaginando que você tá falando de um idoso, por exemplo, que esteja dentro do seu peso adequado. Quando tu imagina um idoso obeso. Eu trabalhei, eu trabalhei, eu trabalhei dois casos, assim, uma mulher, uma senhora já de 87, 88 anos, extremamente magra, extremamente magra, sabe? Com a porcentagem de massa muscular extremamente baixa. Então, assim, em todos os momentos, até pra levantar, pra andar arrastando o pé, pra erguer algo do chão ou até mesmo em cima da mesa, a dificuldade é muito grande. E eu trabalhei também com o idoso, tava sobrepeso, com a região abdominal ali bastante sobressalente, que também tem as mesmas dificuldades. Porém, pra membros superiores ele já era mais forte. Então, teve esses dois casos. Essa senhora com a qual eu trabalhei, ela tinha muita dificuldade de alimentação e ingestão de líquidos. E a questão de membros inferiores ali, como ela trabalhava num aparelho residencial, esses aparelhos simples, né, que fazem ali pra colocar nos apartamentos, eu tive que começar fazendo extensão de joelho apenas com caneleira. Então, depois de muito tempo, ela fez com uma barrinha, aí pegava o halterzinho de meio quilo, colocava em cima da barrinha, depois de um quilo, e assim por diante. E a coluna também extremamente aqueada, uma hipercifose ali bem acentuada. E então, o que eu foquei com ela foi membros inferiores e região da coluna, né. E já com esse idoso, que era sobrepeso, eu trabalhei bastante com ele, eu dei uma ênfase maior. O trabalho aeróbio na esteira, tem um trabalho resistido ali, junto com o funcional, em torno ali de 40% da sessão total. Mas o trabalho aeróbio, ele persistiu ali por várias semanas. Até porque a gente não pode esquecer da resistência, né, cara? Correto. É, a gente não pode esquecer da resistência. Resistência, força, flexibilidade, entre outras, né, mas a resistência, eu tenho um carinho muito grande pela resistência, eu gosto muito da resistência, porque ela interfere diretamente no desenvolvimento de outras capacidades. Tu falou, por exemplo, ali, cara, da menina que foi escovar os dentes, e você já percebeu que tinha uma dificuldade de manter, provavelmente, escovando o dente aqui, manter a abdução do ombro. Então, provavelmente, deve ter uma dificuldade muito grande de manguito. Exato. Então, o que a gente consegue ver nesse tipo de situação, né, professor? Que permite uma avaliação dinâmica, né? A gente consegue fazer uma avaliação das atividades da vida diária acontecendo, né? Correto. Isso é uma coisa muito ampla que eu vejo, porque, assim, normalmente se fala em anamnese, né? Ah, anamnese, eram as perguntas lá, anamnese de parquê e por aí vai, e são anamnese construídas já, né? Pré-prontas, né? Eu já gosto bastante de trabalhar um pouco mais diversificado para que eu tenha um conhecimento maior e melhor daquilo que a gente vai trabalhar. Porque no idoso as coisas vão acontecendo muito rápido. Em uma sessão que ele está bem, ele está sentando, ele está andando, ele está erguendo, ele está sorrindo, na outra ele já não está mais, né? Na outra ele já não está desenvolvendo tanto assim. Então, é necessário saber desse idoso para ter pelo menos uma ideia do que mensurar o que vai trabalhar naquela sessão. Então, não adianta eu chegar, eu chego lá, por exemplo, com um programa pré-estabelecido para ele, né? E ele não corresponde. Então, ele tem que ter um plano B, principalmente dentro da academia. Então, dentro da academia, eu planejei um treino para ele, o número de exercícios, o número de séries, repetições, o número de carga. E dentro da academia, ele não corresponde com aquela sessão, eu preciso ter um plano B para continuar o trabalho com ele. E nós sabemos bem no passar dos dias, o idoso, ele sente a variação climática muito maior que pessoas mais novas, né? Uma das coisas que eu percebo é que quando está muito quente, igual fez muito calor nesses dias, os idosos estavam, sim, fazendo sessões que eram de 45, até 50 minutos, reduziu para 30, 35. E houve um caso também ao qual eu tive que conversar com a família, que a sala onde o idoso faz a atividade física já estabelecida pela família, o ar-condicionado estava muito gelado. Então, assim, lá fora, 40 dentro da sala em torno de 18 minutos. Aí eu pedi, eu falei, não, o ar-condicionado precisa ser ajustado, né? O idoso, como ele é muito magro e sentia muito frio, então, daí eu comecei a ajustar com o tempo. Então, isso influenciou também no dia da sessão de exercícios. e aí eu comecei a ajustar com o tempo. E aí eu comecei a ajustar com o tempo.